A Ashley e o Rigel são jovens para praticar o deporte de béisbol e eles miram com a tristeza com o futuro futebol aguarda o que há para desconocer. A gente tem que trabalhar aqui. A gente trabalha aqui para fazer uma coisa assim. A gente tem que trabalhar aqui. A gente tem que trabalhar aqui. A gente tem que começar a fazer tudo novo. Algumas semanas passaram uma chamada para o parque da Candela. A gente tem que trabalhar aqui para ver a Candela. A gente tem que trabalhar aqui para beber a Candela. O parque aqui trabalha mais ou menos de cinco anos passaram. Depois do aguardar o abandonar e ultimo ano, a reconstrução começou para fazer um parque moderno, caminho jovens para seguir praticando o deporte. O parque é usado para muitos e também jovens adultos e adultos. É um parque de béisbol. O parque é do governo. Então, tem três grupos que foram para fazer uso de gente com a base de Letalic. Nós temos grupos que foram para Pony League e também do Abelá. Também tem a intenção de fazer uso de gente. E a reconstrução foi para fazer uso de gente. A porta e a ventana foi para fazer uso de gente aqui. Mas agora, nós temos que fazer uso de gente e direita jovens mais como se trouxe. Mas, quem tem que fazer uso de maldade? A gente quer estar jovens aqui. É jovens? Tem gente para ver, algum jovem. Tem gente para ver. Não trata de muito, mas jovens não. Mas nós não estamos seguros de quem. Agora, não vai direita o que nós guardamos aqui. Para que o parque é usado, nós não conhecemos ainda. E depois, que sim, nós estamos arragrado. E nós vamos adorando o pessoal, vamos ao fim! E é isso aqui! Temos o pessoal ensinando no Instagram. Tem gente para ver. Tem gente para ver. É um bom! Muito bom! Mas você tá comente no Instagram, Obrigado.